B.J.J. Club Senhoras e senhores, o B.J.J. Club veio até Alphaville, no centro de treinamento João Quiozzi, para falar com o Júnior. Júnior, beleza, Fábio? Muito obrigado. Obrigado, meu. O Júnior já passou uma posição muito bacana, que é uma passagem de guarda, e a gente vai fazer uma variação, quando o sujeito empurra a cabeça ali, você vai lá, dá um pulinho para o outro lado, termina a passagem. Então, vamos nessa. Então, aqui, como já tinha passado da outra vez, mas só para dar uma recapitulada, dominei a virilha aqui, perto da virilha dele, levantei o joelho em cima dele para matar a movimentação, abri e pesei. Peça com o ombro aqui no meu joelho. Dá um joelho no outro, desculpa. Maravilha. Dominei, cabeça colada. Eu vou até falar um pouco virado, mas a cabeça não pode sair daqui. Vou escorregar o joelho lá para trás. Escorregar lá para trás para fazer a passagem. Exatamente. A cabeça é colada, não posso desgrudar. Aí, aqui, vai ter muito adversário que vai querer empurrar minha cabeça para baixo. Não vai deixar eu voltar para botar pressão. O que eu vou fazer? Eu vou pular primeiro com a perna direita, que é o lado que está mais fácil para pular, e depois eu vou com a boca, barriga para baixo, pulo para o outro lado. Aqui é importante o que? A posição não acabou. Eu tenho que puxar o quadril dele, levantar minha perna de baixo. Assim eu não tenho apoio com os pés no tatame. E fecho o cotovelo. Não tenho como fazer ponte nenhuma aqui. Exatamente. O importante é deixar as pernas fora do chão, que aí não tem como explodir, como repor, nem nada, e sempre fechando o cotovelo no joelho, certo? Aqui, soltei a mão de baixo, dou o bote lá na cabeça, estou nos sentidos. Muito legal. Vamos fazer de novo? Bora. Uma posição com bastante detalhe, e é muito comum o sujeito afundar a cabeça do outro aqui para tentar fugir o quadril e repor. Não é? Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Matou, pode ser assim ou pode ser palmeado? Pode ser palmeado, tanto faz. Eu prefiro assim, levantei. Levantou o joelho, hein? Aí. Pesei. Cabeça, escorreguei lá para trás e voltei. Certo? Aí eu vou afundar aqui. Afundei, você já prepara o saldo. Aqui eu tenho que puxar o saldo dele e enfiar o meu joelho de baixo. E põe o joelho para cima. Isso. Fecha o cotovelo. Não posso dar espaço nenhum, senão ele tira a perna daqui de dentro. Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a mão que eu estava segurando a calça, vou dar o bote na cabeça e vim para os 100 quilos. Legal, hein? É isso aí. Bom. Maneira segura de passar a guarda. O cara afundou a cabeça. Exatamente. Costuma acontecer bastante. Acontece bastante. Inclusive, você já pula para o outro lado. Exatamente. Mata totalmente a reposição do cara. Joelho embaixo do joelho do cara. Isso aí. Passa a guarda. Isso aí. Júnior aqui na academia João Kiosi, centro de treinamento João Kiosi, em Alphaville, para o BJJ Club, o mundo do jiu-jitsu, em um só lugar. Osss! Esse foi mais um vídeo do BJJ Club. Se você ainda não assinou nosso canal no YouTube, é super fácil. Clique aí na opção Assine o canal e faça parte do clube você também. BJJ Club, o maior canal de videoaulas de jiu-jitsu do Brasil. speculo aí Yeah, éuto.